Música É isso aí galera do Vale Fight, mais uma vez a gente tá aqui com a Kalinda Faria que vai fazer aqui uma revelação com exclusividade pra todos vocês Kalinda que tá indo agora pra uma nova categoria, é isso? Isso, eu decidi bastante categoria, uma porque eu já tô num peso assim que eu não preciso descer muito né, eu luto na categoria de 57 quilos, então eu não tenho muitas dificuldades, pra mim tá abaixando de peso então eu decidi cair de categoria porque eu já tenho bons resultados na categoria 57 e creio que na categoria 52 possa ser uma das principais, uma das, tá entre as primeiras atletas e até mesmo a disputar um cinturão no evento grande Agora eu tô almejando o UFC, né, como abriu a categoria 52 quilos, espero estar lá Provavelmente estarei lá, né, a gente tá trabalhando com isso, nossa, a gente tá treinando muito forte pra isso e essa categoria abrindo, né, com o tanfo feminino que vai ter agora então eles vão ter que tá contratando mais atletas nessa categoria então foi essa a iniciativa que eu tive, né, por eu não ter muita dificuldade pra descer de peso e como eu já tinha bons resultados, acho que na 52 eu tenho total capacidade de ser até uma dona, futuramente uma dona do cinturão Tá certo, você tem aí alguma luta já marcada nessa nova categoria, ainda não? Então ainda eu não tenho luta ainda marcada, decidida, nenhum evento, assim, fixo ainda, né, sabendo, assim, qual luta que eu vou ter Eu decidi abaixar de categoria agora no começo do ano, não foi nem preciso, assim, pensar muito Eu e os meus técnicos, na hora que o Night Show visou, assim, vai abrir categoria 52 Falei assim, é nessa mesmo que eu vou, a de 61, qualquer um arriscaria, claro, né, tem altas estrelas, né E eu acho que é uma categoria top ainda, né, todo mundo quer lutar lá E não importa qual seja a categoria, se for contratado pra 61, pra 61, contratado pra 52 é melhor, vejo mais possibilidades Mas a gente... Se abria 56, 57? Se abria 57 também O Kaká já até brincou, quem sabe o dono do cinturão nas duas categorias, né É, quem sabe Bom, gente, potencial todo mundo sabe que tem, né É, e inspiração também, né, nosso mestre macaco até então tinha categoria Tinha cinturão do Lex, né, em duas categorias Infelizmente ele perdeu em uma, mas continua aí, esse final de semana ele vai lutar Eu até tava comentando o Kaká É uma inspiração, porque é melhor, né, pela idade que tem, pela experiência que tem Ele tá lutando num evento atrás do outro E é isso, a gente segue esse estilo macaco, chutebox, né A gente tá treinando firme pra isso E a nossa busca esse ano é isso Pra eu poder estar lá no UFC, né Eu acho que a gente trabalhou bastante esse ano de 2013 E eu acho que 2014 vai ser melhor pra nossa equipe E se Deus quiser, a gente vai estar lá esse ano Pra poder levar a VTT, chutebox, a macaco de team lá dentro Com certeza, com certeza Certeza absoluta que esse ano A gente vai ver ainda a Kalindra no UFC Mas antes disso, Kalindra Você tá concorrendo a um prêmio Que é considerado aí o Oscar do MMA Nacional, né Que é o prêmio Oswaldo Paquetá Você tá concorrendo em duas categorias, né Como melhor lutadora e melhor finalização No MMA Super Heroes 1 em cima da Karina Dan Então gostaria que você pegasse esse espaço agora E disse aí pro pessoal votar em você É, primeiramente eu fiquei muito feliz, muito satisfeita Porque o trabalho que a gente fez em 2013 Eu fiz 5 lutas e tive 5 vitórias Então foi 100% de aproveitamento, né E quando meu nome saiu na listagem assim Falei, nossa Primeiro assim, entre as lutadoras São ótimos lutadores que estão acompanhando comigo Cada um tem um perfil Cada um atinge um público, né E pra quem gosta Quem gosta do meu trabalho Vem me acompanhando Vote em mim Não é difícil de votar Entra no site, no link Eu tô postando direto no Face O site é mmapremium.com.br Aí entra lá no link Vote Não tem preguiça Ah, eu vou entrar no link Não achei Muita gente fala Não, entra Tenha paciência Vote Porque é importante, né Pra as pessoas estarem valorizando Meu nosso trabalho E quanto à finalização Fiquei mais feliz ainda Porque eu sou a única mulher A concorrente A finalização entre homens, né Então, é A finalização em geral Tipo, a parte de lutadoras São só meninas E a finalização Eu sou a única entre homens Então, mulherada Eu acho que é hora da gente, né Ajudar Não importa qual lutadora você seja Até as lutadoras também Vamos ajudar aí, né Pra mim tá podendo concorrer A essa finalização Levando esse prêmio E é ótimo Eu fiquei super feliz Que são atletas, né De nome Que tão concorrendo a finalização E é ótimo Eu acho que a mulherada Tá conseguindo alcançar A atingir o espaço, né Que tem graças ao UFC A contratação das meninas A Ronda tá fazendo um ótimo trabalho E isso tá divulgando mais E justamente o UFC Esse grande evento Que tá fazendo com que as meninas Almejem um futuro melhor Eu justamente agora Eu luto pra ser campeã do UFC Entendeu E agora tá surgindo muitas meninas As meninas estão treinando firme E a gente tá onde a gente tá agora Por causa da nossa dedicação, né E a gente merece também Pois é, é isso aí, pessoal Carina da Faria Com certeza será mais uma representante Do Brasil Mas é claro que sempre vai ser A nossa representante Aqui de Taubaté Aqui do Vale do Paraíba Então você que acompanha O Vale Fight Vote na Calindra Faria O site é fácil www.mmapremium.com.br Lá tem o link Do prêmio Oswaldo Paquetá Você vota lá Aproveita e já vota Em todas as outras categorias Você que é fã de MMA Votem nos seus preferidos E é claro Votando aqui Na nossa Calindra Faria É galera Vamos entrar Vamos votar lá E também nós só tô correndo Tem a equipe Chitbox O Renan Melhor Prêmio O Thomas A Virada O Mineiro Nocaut Tem mais atletas da Chitbox também Tenta procurar lá Vamos dar uma força Pra quem é da equipe Chitbox Pra quem sempre acompanhou A equipe Chitbox Desde a época do Pride Então a gente tem nome A gente tem história Então vamos votar lá Um abração É isso aí galera Até mais Até a próxima Valeu Beijo